É fundamental que essa lei, se teve algumas coisas, eu agradeço ao prefeito por ter voltado essa lei para cá para dar a oportunidade da gente, novos vereadores, discutir e ver o que é interessante ou não para essa cidade. Lembrar o vereador Marcelo que a gente aqui tem limitação de perguntas, ele já dirigiu várias audiências públicas e ele sabe que nós temos aqui limitação de perguntas para a patéia. Então isso não é verdade que não tem, nós temos aqui um limite de limitação de perguntas para a patéia, isso é feito em toda audiência pública. Nós tivemos uma renovação aqui, acho que mais ou menos 50% com 7 vereadores novos. Então é importantíssimo que nós venhamos a participar desse debate e que a gente participe nem com sim nem com não e que vocês todos que estão aqui tenham o direito de fazer isso que vocês estão fazendo hoje, vim aqui debater junto com a gente. para a gente aprovar uma lei melhor possível para a nossa cidade. Não é para A, não é para B, não é para C, é para o interesse da população. Não é para um, não é para outro. Como ficou marcado, como as pessoas disseram, tem um empresário que leva vontade, que não leva vontade. Então é importante isso que está sendo feito aqui. É fundamental para nós tirar essas dúvidas todas. E isso vai ter tirado para essa casa nesse período. Muito obrigado.